Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volando, solta a luz, ninguém empore Porque a galera do Pantera não é mole Um grande abraço a todos da nação botafoguense Que estão acompanhando mais uma edição do Botafogo News Aqui pela sua TV Botafogo Infelizmente, os times da parte baixa da tabela do Grupo C Estão se aproximando do Botafogo Que a cada rodada não faz a sua parte E claro, temos que ficar torcendo contra os nossos adversários Restam agora mais duas partidas Contra o São Paulo, domingo, agora às 4 horas da tarde E contra o Mojimirim, fora de casa Você vai saber no Botafogo News de hoje O que o Botafogo vai ter que fazer Para brigar pela sua classificação A próxima fase e também por uma vaga na Série D Do Campeonato Brasileiro O Botafogo News, a noite desta segunda-feira Tem muitas outras atrações Confira agora os destaques do programa de hoje E nós queremos sempre contar com a sua participação aqui no Botafogo News Mande suas mensagens com e-mail, com dúvidas, críticas, sugestões O que você quiser para imprensa.botafogosp.com.br Ou também garanta sua interatividade pelas redes sociais Mande suas mensagens com a hashtag TVBotafogo Pelo Twitter e também pelo nosso Facebook Para você que está de cabeça quente Ainda bastante nervoso A campanha do Botafogo no Paulistão Itaipava 2015 Pelo menos agora uma boa notícia Afinal de contas, o Botafogo Challenges Que está disputando a Supercopa São Paulo Também tem outras atrações Em uma competição que aí, paralela A competição das musas no futebol americano Cleiton Carvalho, eu coloco agora para você na sua tela A nossa Amanda Miranda Que é a representante dos rinocerontes Nessa competição de beldades E ela foi fotografada aqui no maior do interior O estádio Santa Cruz Para promover este ensaio que estamos acompanhando Para votar na Amanda Miranda Basta você, torcedor, acessar o site Musas do futebol americano.com.br Procure o link da votação Selecione a opção Botafogo Challenges E depois espere a confirmação do voto Você também pode curtir a fanpage da musa botafoguense Pelo site facebook.com.br Musa do futebol americano-botafogo Convite também seus amigos para votar em Amanda Miranda A musa do Botafogo Challenges E chegou o momento de vermos agora os melhores momentos Ou melhor, os piores momentos De mais uma derrota do Botafogo No Paulistão e Itaipava 2015 Confira agora Como foi? São Bernardo 1, Botafogo 0 O São Bernardo começa a partida em cima do Botafogo Canhete bate falta A bola vai na área do Pantera E bate na trave, na sobra Renan Rocha salva o Botafogo Pressão do São Bernardo De novo São Bernardo Mais um cruzamento na área do Pantera Ninguém consegue cortar Marino dá um chapéu E de novo ele Renan Rocha Sai firme na bola para ficar com ela Em segurança No detalhe mais uma vez O Canhete bateu a falta E o Lúcio Flávio mandou de cabeça A bola bateu na trave E na sobra O goleiro do Pantera afastou o perigo Botafogo no ataque agora Cruzamento é feito na área Diogo Campos Vai para a bola Tem que dominar Mas manda direto pela linha de fundo Perde grande chance O atacante botafoguense Mais uma vez um replay A bola chega até o camisa 11 Que não consegue dominar E nem chutar para o gol Mas Botafogo agora com o Rodrigo Andrade Ele chuta cruzado E a bola quase chega no atacante Giancarlo Dessa vez A bola chega para o camisa 9 Que ajeita com estilo E manda de pé na esquerda Daniel Faz grande defesa E manda a bola para esse canteio Melhor momento do Botafogo na partida Já no segundo tempo Começam as atrapalhadas Alisson se enrola com Renan Rocha Mas depois se recupera E salva gol certo O time do ABC Na sobra Wanger Chuta por cima da meta botafoguense São Bernardo São Bernardo na pressão Não vencia uma partida a 8 jogos E mais uma vez um replay A bobeada do Alisson O suflável quase abrindo o placar E Alisson Consegue salvar a bola em cima da linha Nesse lance de ataque do São Bernardo Lá no estádio 1º de maio No grande ABC Já aos 18 minutos O São Bernardo Continuou na pressão Na base Do abafa Botafogo tentando se segurar A jogada boa tramada Na parte ofensiva E o cruzamento É feito na área O Jimenez Tenta cortar por duas vezes Mas Dão consegue afastar o perigo E Lúcio Flávio Marca o gol do Tigre do ABC Cruzamento é feito O Jimenez tenta de direita Tenta de esquerda E não consegue mandar a bola para longe Lúcio Flávio No oportunismo Manda para a rede do Pantera Fazendo um São Bernardo Zero Botafogo Agora vamos conferir Quais foram os resultados Dessa que foi A 13ª rodada da competição Rodada essa que começou No último sábado Dia 28 Com um empate Sem gols Entre Ituano e Português São Bernardo bateu Botafogo 1x0 O Capivariano Vencia até o finalzinho Tomou um empate Aos 47 do Rio Claro Empate em 1x1 E o Mojimirim Fez a sua parte Bateu Marília 2 gols a 0 Domingo Tivemos São Paulo 3 Linense 0 Para sorte do Pantera Bragantino 0 Corinthians 1 Bragantino já praticamente Rebaixado Quinte para Sicaba 1 Ponte Preta 0 Penapolense 3 Osasco Aldax 0 Redmo Brasil 2 Palmeiras 0 Olha só essa zebra Que complicou também A vida do Botafogo Na briga pela Série D E o Santos Empatou em casa 2x2 Contra a equipe Do São Bento Na sua tela agora A classificação atualizada Do grupo C O grupo do Pantera O Palmeiras é o primeiro Com 27 pontos Já classificado O Botafogo Segue em segundo 16 pontos 3 pontos a mais Que a equipe do Linense Que está com 13 A Portuguesa Está em 4º lugar Com 12 pontos Mas atenção Com 1 jogo a menos Terça-feira A Portuguesa Pega o São Bernardo E pode diminuir A diferença para o Botafogo E em último está o Marília Com apenas 2 pontos ganhos Já rebaixado Matematicamente Para a segunda divisão Seja um sócio Torcedor Seja Botafanático Ajude o Fogão A ficar mais forte Tenha desconto Em produtos E serviços Da Rede de Vantagens Descontos em produtos E ingressos Do Botafogo Você ainda não é sócio Torcedor? Vamos mostrar O tamanho Da nossa torcida Vamos mostrar Que é orgulho De Ribeirão Acesse botafanaticos.com.br Ou venha até a sala Do sócio e torcedor No Estádio Santa Cruz Eu sou o Botafanático E você? Tudo isso de benefício? Ainda bem Que eu já sou um Botafanático Bom E após a derrota Para o São Bernardo Fora de casa As más atuações Do Botafogo A diretoria do Pantera Tomou uma decisão Optou Pela série do técnico Mazola Júnior Que não dirige mais O Botafogo Os resultados Não apareceram Nessas três últimas partidas E está me preocupando muito Porque nós temos Mais dois jogos E eu acredito Que infelizmente Nós vamos Ter que mudar Alguma coisa Não dá para contratar Mais jogadores Não dá para fazer Nada O que a gente pode fazer É uma mudança De treinador Mazola é um cara Muito sério Muito correto Trabalhou Muito bem Mas resultados Não apareceram E amanhã Até amanhã A gente já tem Uma definição Possivelmente Faremos uma reunião Hoje à noite Para definir tudo A saída Do Do Mazola Foi ontem No final da tarde Talvez Diferentemente Do que Colocaram Por aí Falando que foi Decido no madrugado Essas coisas Essas coisas Não se decidem De cabeça quente Como Como acontecia Se fosse Uma coisa No sábado Então ontem Na hora do almoço Nós ouvimos Algumas pessoas Tinha opiniões Contrárias Até A saída dele Mas a maioria Optou Pela saída Do Mazola Isso Nós conversamos Ontem No final da tarde Com ele Para ter uma reunião Hoje Vocês viram Que ele estava Aqui hoje Para definir tudo Uma saída Amigável Deixando sempre As portas Abertas Do Botafogo Para o Mazola Que um dia Ele volte A trabalhar No Botafogo Que é um grande Técnico E que ele Inicie um trabalho Não pegue Um trabalho Pelo meio Do caminho Ele forme Uma equipe Forme com os jogadores A confiança dele Para ele Tenho certeza Fazer um bom trabalho É difícil Falar em empenho E não falar em empenho De jogadores Eu acho que Na hora que os jogadores Entram dentro de campo Eu acho que Isso Acaba Certo Porque eles estão lá Numa Numa guerra Vamos falar assim O jogo O jogo é bem difícil Então eu não acredito Falta de empenho Dos jogadores Que adentrem Ao gramado Eu acho que Quem tem que cobrar São entre eles Porque se um jogador Está correndo Pelo outro E esse não está Correndo por ele Eu acho que eles Têm que resolver Entre eles Não Faltou ainda uma conversa Ainda nós não conversamos Efetivamente Tanto que Nós não conversamos Com o Regis E nem com nenhum treinador Antes de mandar um treinador Embora Certo? Quando Saiu o Ferreira Nós não tínhamos conversado Com nenhum treinador Eu acho que É uma falta de ética E a gente não quer Que aconteça com a gente Então nós não devemos Fazer com os outros Então nós Acabamos de Uma conversa Hoje com Com o Mazola E agora sim Nós vamos ver O que vai ser feito Para o dia de amanhã Vamos apresentar agora Os jogos Da penúltima rodada Da primeira fase Do Paulistão E Itaipava 2015 Rodada Começa Na sexta-feira Antes claro Confirmando Teremos Português e São Bernardo Jogo adiado Da décima segunda rodada Às sete e meia da noite Na terça Em Bragança Paulista Portuguesa Não conseguiu regularizar O estágio do Carindé Aí na sexta-feira Já pela décima quarta rodada Aldax e Quindipracicaba Em Osasco São Bento Contra o Capivariano Em Sorocaba Os dois jogos Às sete e meia da noite No sábado Mais três jogos Portuguesa Contra o Red Bull Às quatro horas da tarde O Marília Já rebaixado Contra o Ituano Às seis e meia Também às seis e meia Palmeiras Contra o Mogi Mirim Já no domingo Mais cinco partidas Botafogo e São Paulo Aqui no estádio Santa Cruz Quatro horas da tarde Corinthians e Santos Clássico na Arena Corinthians Também às quatro horas E às seis e meia Rio Claro E Bragantino Linense Contra o São Bernardo Ponte Preta Contra o Penapolense O Campeonato Paulista Em 2011 Com Regis Angeli No comando técnico E com grande atuação Do goleiro Júlio César O Pantera Bateu o São Paulo No estádio Santa Cruz No placar de dois a um Vamos agora reviver Como foi essa partida Bola rolando no estádio Santa Cruz Pelo Campeonato Paulista De 2011 O São Paulo À sua direita Dá a largada E o Botafogo Começa bem no jogo Roubada de Andrezinho Que faz lançamento perfeito Para Anselmo Ele carrega a bola Invade a área E só não marca Graças a boa defesa Do goleiro Rogério Sene Que salva o chute De Anselmo Botafogo Começando bem E o Sinho Responde para o São Paulo Ele passa pelo primeiro Vai passar agora Pelo segundo E pelo terceiro marcador Na finalização Ele acerta A trave do goleiro Júlio César Na sobra Fernandão faz o levantamento E Rivaldo Pega de primeira Direto para fora No replay Mais uma vez A boa jogada de o Sinho Que desloca Júlio César Mas a bola bate Na trave do Botafogo Mais uma vez O Botafogo Vem com o Andrezinho Ele cobra a falta Na confusão Rogério Sene Dá rebote E a bola Acaba sendo jogada Direto para fora Mas antes O árbitro Marca a falta Em cima do Capitão São Paulino Tem mais Botafogo Agora no campo De ataque Acizinho Vai para a disputa De bola Junto com o zagueiro Xandão Xandão reclamando Bastante Com o árbitro Robério Pereira Pires Que vê toque De mão Do zagueiro São Paulino Que fazia duplo de zaga Com Miranda Hoje zagueiro Da seleção Brasileira A marcação da falta Andrezinho Vai para a bola E Anselmo Pega de cabeça Mandando para o fundo Do gol do São Paulo Festa no estádio Santa Cruz O Botafogo Sai na frente Com o gol de Anselmo Ainda na primeira etapa Comemoram bastante Os atletas do Botafogo Botafogo saindo na frente Do São Paulo No estádio Santa Cruz Andrezinho cobra a falta E Anselmo De costas para o gol Estufa a rede São Paulina Não dando chances Para o goleiro Rogério Sene O São Paulo Tenta responder Ainda na primeira etapa Com o Fernandinho Que bate cruzado E Fernandão Não alcança a bola Já no segundo tempo Vem mais São Paulo E começa ali O show De boas defesas Do goleiro Júlio César Grande defesa Do arqueiro Botafoguense Defendendo um chute No cantinho Júlio César Inclusive se machucou Após essa jogada Luiz Eduardo Fez o passe Na entrada Da área O Iucinho tenta Na primeira vez A bola bate na zaga E Fernandão Pega a sobra Mas não passa Pelo goleiro Júlio César Em mais São Paulo Júlio César Corta o cruzamento Fernandinho Pega a sobra Vai tentar fazer Finalização E mais uma vez Salva Júlio César O gol Que parecia Acerto De Fernandão Júlio César Salva com os pés Deixando Botafogo Mais uma vez Em vantagem No placar Aos 12 minutos Da segunda etapa Defesa espetacular Do goleiro do Pantera É a pressão Do São Paulo Mais um cruzamento Gabriel afasta o perigo O Botafogo Foi consciente Do que tinha que fazer Na partida E consegue marcar Um belo gol Na segunda etapa Paulinho Vai na finalização Após tabela Com o Assisinho E bate no canto Sem chances Mais uma vez Para o goleiro Rogério Sene Paulinho O volante do Pantera Abre a vantagem Do Botafogo 2x0 Do estádio Santa Cruz Com direita A comemoração Em homenagem A Anderson Silva É Festa tricolor Para o botafoguense No estádio do Pantera Muita comemoração Nas arquibancadas E de novo Para você O belo gol Do Botafogo Anselmo Tabela com o Assisinho E Paulinho Manda no canto Rogério Foi para a bola Mas nada Pôde fazer Botafogo 2 São Paulo 0 Com grande apresentação Do Pantera Em campo O Pantera ia bem no ataque E na defesa Júlio César Ia roubando a cena Mais uma grande defesa Do goleiro Botafoguense O principal nome Do Botafogo Na partida Cada defesa Como se fosse um gol Do Botafogo Mais uma grande defesa Dessa vez No chute de Fernandinho Aos 46 minutos De jogo O São Paulo Foi tentando Mais uma vez Agora Com Marcelinho Paraíba Ali arriscou De fora De fora da área A bola Desviou Na zaga Do Botafogo E foi direto Para o gol Sem chances Agora para o Júlio César Final de jogo No estádio Santa Cruz 2 para o Botafogo 1 para o São Paulo No único jogo Comandado por Regis Angeli No Paulistão De 2011 E é nesse clima Com esse otimismo Com essa boa esperança Que torcemos Para que o Botafogo Faça uma grande partida Contra o São Paulo Para você Torcedor botafoguense Fique atento A partir desta terça-feira Às 9 horas da manhã Os ingressos Para a partida Entre Botafogo E São Paulo Já estarão à venda No Pantera Shop A loja oficial De produtos Do Pantera As entradas Para as equibancadas Descobertas Serão vendidas A R$80 R$40 A meia Enquanto que os ingressos Para o setor Das equibancadas Cobertas Serão vendidas A R$200 R$100 A meia Proprietários De cadeiras cativas E camarotes Pagarão R$80 R$40 A meia O Pantera Shop Vai funcionar Até a quinta-feira Das 9 às 12 horas E das 13h30 Às 18h Enquanto que na sexta-feira Feriado A loja não abre No sábado O atendimento Vai ser feito Das 9 às 4 horas Da tarde E no domingo Os ingressos Serão vendidos Às 10 da manhã Até a hora Da partida Contra o São Paulo Portanto Na próxima quinta-feira Estaremos de volta Com mais Botafogo News Mas desde já Boa sorte Essa classificação A próxima fase E também Com uma vaga Na Série D Do Campeonato Brasileiro Obrigado a todos Pelo carinho da audiência Prometemos voltar Na próxima quinta-feira Novamente aqui Pelo canal oficial Do Botafogo no YouTube O youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Grande abraço A todos E até a próxima quinta-feira Botafogo Botafogo